Fala galera Kikin, fala Vagabes Bom galera, pelo jeito os servidores da Mercatsu não me ajudou a maneirar aí Porque eles ainda não estão funcionando Eu acho que só vão ser consertados na atualização do dia 7, que é amanhã Então, pra não deixar sem vídeo o canal, eu vou trazer comentado por cima aí, como de costume Tô aqui trazendo um X2 naquele mapa, cara, que quando o cara olha o mapa já dá um desânimo Que meu Deus, eu quando vejo esse mapa dá um desânimo Por isso que eu tô ansioso pela atualização que vai vir Porque ajuda aí a pelo menos escolher os mapas que você quer, né Pra ter mais possibilidade de cair nos mapas que você selecionar Então beleza, já começou aí o X2 Daquele jeito Tô com o carrinho padrãozão mesmo O padrão de fábrica, né Aquela que quando você instala o Rocket League vem com ele Eu vendi minha Root Wave Eu vendi ele porque agora com a nova caixa ele vai vir novos dois backmarkets E ele vai diminuir o preço, na verdade já diminuiu E eu consegui vender ele um pouco antes dele diminuir, né Aí eu vou comprar ele depois quando ele já tiver com o preço menor Pra não perder muita chave, né Ou dependendo se vir um novo Black Market Mais foda, né Vou ver como é que vai ficar Se eu vou pegar ele ou não Mas beleza, a partida já tá faltando 3 minutos e meio pra acabar Ainda não aconteceu muitos lances decentes O cara dá um toque por cima O Wright Hashtag Força Chape Conseguiu tirar a bola O Nick dedicado aí é Chapecoense, né Ele errou a bola Eu tentei pegar de novo O Gabriel me trancou Eu dou um chutão pro lado A bola dá nessa rampinha aí E muda completamente de direção Aí a bola deu uma sobrada na área O Health tenta vir pra cima Eu dou um challenge A bola espirra, volta no meio O Wright consegue pegar um aero Mas o Gabriel defende bem Aí a bola bate nessa rampa Acabou Que raiva que eu tenho dessa rampa Aí o Gabriel chega antes que eu Consegue dar o toque O Wright tirou ela Deu um aero pro lado Pra dar aquela afastada Ele vai na bola Ele dá um toquinho Que ajudou aí talvez o adversário Ele vai pra cima Ele falou que ele ia na bola Eu dei o toque Rateei Mas o Gabriel tenta vir Dou um save fácil Ele chega antes que eu Aí o Wright divide Com o adversário A bola sobrou pra mim Eu toco antes Que o Health Só que a bola bate ali Eu tento pegar o rebote A bola bateu na trave Por muito pouco aí Não abre o placar Dois minutos aí O Health passou liso Do Wright Conseguiu treinar ele certinho Eu replay ali O Wright passou bem secão mesmo Não tem problema 1x0 Dá pra recuperar Aí o cara vai bem errado No kickoff Eu dou o toque nela A bola vai no meio aí Bate naquela parede Aí o cara Olha esse gol né O cara chutou Deu no meu carro E quase foi um golaço Só que o cara defendeu Eu dou um tapinha ali pra trás O Wright tira ela O Gabriel insiste A bola vem pra cima Não tem ninguém Eu só domino ela A bola vai pra cima Eu tento Levar pro Dibri Que não dá muito certo né Eu Acho que talvez Eu tirei a bala do Wright Aí o Health tenta Vim pra cima O Wright insiste Lá no campo de ataque Dá um Aeros O Gabriel chuta pra mim Aí só dominei Aí o Health tava mal posicionado Pra defender Só chutei no canto O posto dele 1x1 Empatei a partida Tem gente no kickoff O Health bate em mim A bola sobra no meio O Gabriel dá um Aeros A bola dá uma espirrada Ali no canto O cara tenta Vim pra cima Eu dou um toque nela O cara me isolou Aí a bola sobrou na área O Force Sharp tocou Quase deu uma enroscada Ali Aí eu tento insistir Dando aquele Aero Na rampinha né Pra ela picar e voltar Voltei pra defesa Só pra garantir Aí os cara Conseguem dar o toque O Health completo O Wright Tenta pegar o Aero Por muito pouco Não consegue Aí eu tento dar o Aeros Ali da parede Deu errado Pedi sorry Aí o cara tocou Aí o Force Sharp Se atrapalhou um pouquinho Com a bola E o cara chegou Antes que eu E conseguiu tocar Pro contrapé Nice shot Pro Gabriel Na real Ele chegou Depois Só que eu já tinha Passado da bola Foi até falha minha Ali no gol 2x1 Nesse mapinha Cara Que meu Deus Cai em ranqueada É um desastre Mas não podemos Culpar o mapa né Porque Outro time A maioria não gosta Desse mapa Então outro time Também Tava no No ódio ali né Um segundo A bola picou Na rampinha Tá no alto O Force Sharp Ainda tocou Eu vou no Aero Pra pegar o último lance Só que aí Dá no health Aí o Gabriel Afastou De qualquer jeito Aí a bola ainda picou Quase sobrou Pra eles Ele ia fazer o gol Mas a bola picou antes GG 2x1 Pro time azul Eles tinham Um all star Bom A média de rank Era quase igual GG pros dois Não Perdi divisão Cai pra divisão 3 Mas beleza Vamos pra próxima partida Fala galera Tô de volta aqui 1x1 Contra o Kajulo Kajulo Não sei Bom Já foi no kickoff Aí o cara Consegue dar um toquezinho Por cima de mim Vocês vão ver que Nessa partida Foi quase igual Aquela Do 2x2 Que a gente virou Que tava 4x0 Que é como se fosse Uma moral Pra não desistir Nunca da partida Bom Mas não é totalmente isso Porque senão Ia dar spoiler Total da partida Então acompanha aí Pra vocês ver Como é que foi o final Que eu achei Essa partida Muito massa mesmo O final até deu Bom Vocês vão ver no final Bom Ele tenta vir pra cima Eu tiro dele Pego O gol Sem ninguém Abro o placar 1x0 Pra mim Aí eu dou um kickoff Certinho ali A bola pica no meio Aí ele erra a bola Eu chego Só que ele consegue Na toquezinha ainda Antes Aí eu volto rápido Pro gol Mas ele consegue Tocar pra cima Eu não tinha boost Pra defender Eu tinha que tentar Bicicleta Só que a bicicleta Foi um pouquinho Mais baixo Talvez o double jump Acho que eu prequei Ali na defesa Bom De qualquer forma 1x1 A partida Se igualou Aí novamente Aí ele tenta vir Ele dá um chute Eu tiro Sem muita dificuldade Aí ele me explodiu Ele pega o boost Tenta vir pra cima Aí eu dou muito espaço Pra ele E ele consegue Um toquezinho No final ali Um pouquinho Antes de eu chegar na bola Tirou de mim 2x1 Ele virou a partida Aí ele ganha o kickoff Consegue aí Tocar Direitinho Pra ampliar novamente Esses gol de kickoff São os que mais Talvez irritam no x1 Bom Eu não posso falar nada Porque eu também Faço muito gol de kickoff Porque kickoff Querendo ou não É sorte Mas ao mesmo tempo Requer sim Um pouco de prática Então Sem muito choro Pra kickoff Segue a partida 3x1 Pra ele Ele tenta Divirar Aí ele consegue Um toque Ali sim Foi meio que sortudo Aí ele vem pra cima Eu tento chutar ela Com força pro gol Só que ela Foi um pouquinho Pro lado Ele tenta vir pra cima Eu dou um challenge nele Aí tento ir pro aéreo Dou um chute Lá no ângulo Ele consegue tirar Não foi bem no ângulo Mas foi alto Ele conseguiu tirar Indo por cima Aí ele pegou contra-ataque Eu tava sem boost Ainda explodi ele 4x1 pra ele Que virada Por isso que não se deve Fazer aéreo em x1 É sempre arriscado Sempre arriscado Você tem que ter Muita certeza De que vai fazer o gol Ele tenta vir pra cima De novo Ele tá indo bem Nos kickoffs Aí ele consegue Se antecipar de mim Aí Dá um pique Muito surtudo Ali no canto Só que eu defendo Ele tenta chutar de novo Faço outro save Ele tenta vir pra cima Ele errou a bola Aí eu dou o challenge Aí eu dou um toque Meio errado Ele toca pra cima Bate na pontinha do meu carro A bola escapou Aí eu dou Aquela tirada Ele vai no boost Eu dou um toque Tento ir pro gol Só que ele me empurrou Ali me deslocou Totalmente da jogada Aí eu vou no boost E ele com toda a sabedoria Consegue Ter noção de jogo Viu que eu fui no boost Aí ele foi direto no gol 5x1 Que virada 4 gols de diferença É difícil recuperar É por isso que eu sempre digo Pra nunca desistir Nesse momento Eu já podia dar forfeit Mas eu não fiz isso Ganho o kickoff A gente já diminui 5x2 Nunca desistem Desistam né Acho que eu conjuguei errado o verbo Enfim Aí eu ganhei outro kickoff dele Só que dessa vez Ele voltou antes Ele dá um toque Eu domino ela Consigo dar um fake nele E só fui reto pro gol Agora já colei de novo nele 5x3 Aí eu tento ir pra cima De novo no kickoff Só que ele conseguiu pegar o meu boost Aí eu fico Só olhando ele E vim pra cima Ele dá um toque aí Olha a merdinha que eu fiz Dei um passe pra ele Dei um Great Pass aí pro cara Só finalizar 6x3 Voltou pra vantagem De 3 gols Consegui dar um challenge com ele Foi pra cima E dou um toquezinho Mesmo sem boost Consegui dibrar ele Consegui ir pro drible E fazer De novo Distância de 2 gols 6x4 Aí dessa vez ele ganhou o kickoff Aí eu vou lá Tiro pro lado Só pra afastar um pouquinho Tô sem boost Preciso de boost Aí eu vou no boost E ele vai pro meio Pra que eu consiga tirar dele Ele tenta vir pra cima O tiro dele sem muita dificuldade Ele insiste aqui Aí eu consigo tirar dele Vou pra cima Dou um chute Bem Bem ruim mesmo Era pra ter feito o gol Ele Aí ele vem pra cima Eu dou muito espaço Aí ficou Fácil Ele Tirou de mim Dei espaço Dei chance E ele aproveitou 7x4 1 minuto Tenho que fazer 3 gols No mínimo Pra ir pra overtime Aí ele ganhou o kickoff Ele vai pra cima Aí ele Por muito pouco Não fez esse gol Consegui dar um save Muito Muito bom Aí a bola tá lá em cima Só olho a sombra dela Consigo dominar direitinho Já na direção do gol E diminuir Novamente 7x5 Tá nessa transição aí De 2 e 3 gols de diferença Depois do 5x1 Não fiquei Com gol de diferença dele Mas Aí ele ganca o kickoff Ele podia fazer o gol Acho que ele teve que fazer um freestyle Não sei Aí ele errou Eu vou pra cima dele Tento dar aquele chute de bicicleta E lá no canto Só que ele conseguiu tirar Aí ele dá um toque fortão A bola bate Ele chega antes que eu Só que ele errou O Alva A bola bateu na trave Levou certinho pra mim Só chutei Ele A bola foi muito rápida Agora sim 7x6 16 segundos Pra diferença de 5x1 Agora tá 7x6 Fiz 5 gols Quando ele fez 2 15 segundos Ainda dá pra fazer o gol de empate Ele tenta vir pra cima Eu tiro ela pro lado Aí nesse lance 5 segundos Achei que ele ia acertar Ele errou Eu toquei a bola E ela bateu no travessão Por isso que eu falo Nunca desista Nesse lance foi meio inesperado Achei que ele ia acertar Ele errou Tava 5x1 Podia ter dado muito bem Um 7x7 E 2x2 Mas acabei errando O chute no finalzinho GG pro Cajulo Ele era All Star Eu era Shooting Star Por isso que talvez Que eu não perdi o ranking E bom Essa partida foi bem marot Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou do seu like Se inscreve É isso aí Se vê-nos no próximo vídeo Valeu e eu fui